Mais notícias do Brasil e do mundo. Boa noite. Boa noite. A Guarda Costeira Americana confirma a morte dos cinco passageiros do submarino que desapareceu. E diz que a cápsula Titã teve uma implosão catastrófica. O Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar Jair Bolsonaro por abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação. Ele pode se tornar inelegível até 2030. Na Europa, o presidente Lula diz que os países ricos precisam financiar a proteção ao meio ambiente. Doenças respiratórias em crianças e BPs colocam Pernambuco em estado de emergência. O Conselho Nacional de Trânsito divulga regras para o uso de bicicletas elétricas e ciclomotores. O Jornal Nacional está começando. O Jornal Nacional está começando.